matei 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 Ahi! Aí o sniper à direita, a sniper à direita Nossa Eu vou voltar a app Mas tem um tanque no pra lá agora. Pegando, pegando, bora. Eu queria saber qual que mata a tanque, né? É suporte ou é... É assalto. Ai, não tira quase nada de dano, mano, essa porqueira. Batei um. Tem mais alguém? Tem um monte ali na frente. É um monte ali na frente. É um monte ali na frente. Eu te vejo. Atenção, eles derrotaram o objectivo. Atenção. 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 foi esse carro ah que da hora mano o cara pôs arame farfado Raul, Delta não, Brawl não, Brawl não, Brawl o cara pôs arame farfado Raul ai eu nasci e morri hum embaixo vocês ai morri também só toro tchau 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 tchau